Olá, muito bom dia amigos, estamos começando mais uma semana, hoje segunda-feira, dia 20 de setembro de 2021. Este é o AgroLink News, o seu, o nosso podcast diário sobre o agronegócio. Aqui você vai saber o que está acontecendo no agro brasileiro, as notícias, repercussões, análises e muito mais. No programa de hoje nós vamos falar sobre os números do mercado do milho e ainda falar sobre novas técnicas que estão auxiliando na engorda dos suínos. Além disso, destaque para a produção de soja no Paraná, as cotações de mercado e muito mais. Lembrando que este podcast é apenas uma das inúmeras ferramentas de informação do portal AgroLink, o maior site de notícias agrícolas aqui do Brasil. Em agrolink.com.br você fica por dentro de todas as notícias que movimentam o setor. Trago aqui algumas das principais manchetes desta segunda-feira. O trigo irrigado no Cerrado bateu recorde mundial. Altas produtividades do cereal na região podem levar o Brasil a se tornar autossuficiente na produção do grão. Já no Mato Grosso do Sul, o período de semeadura da soja encerra no dia 31 de dezembro. A semeadura da oleaginosa está autorizada no estado desde a última quinta-feira. Ainda falando sobre a soja, as exportações do grão desaceleraram no último mês de junho. O CPE apontou ainda uma desvalorização de 4% no grão comercializado em reais no mês de setembro. Já o café deve ficar mais caro, de acordo com o relatório da Rabobank. No mês de setembro, o preço médio do grão foi 50% maior do que nos últimos 12 meses. Está aí, portanto, alguns dos destaques do portal AgroLink nesta manhã de segunda-feira. E nós abrimos o programa de hoje falando sobre o milho, um dos principais estados produtores do grão. O Mato Grosso teve alto nas vendas do grão. E quem nos conta os detalhes é a repórter do AgroLink, Aline Meladete. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. A venda de milho no Mato Grosso avançou 13,48 pontos percentuais no mês de agosto em comparação com o mês anterior. Este foi o maior índice de venda nos últimos dois meses, alcançando 86,69% de toda a produção do Estado. O preço do grão também subiu 4,35%, com a saca sendo negociada em média a R$ 73,74. Nos últimos dias de agosto, as negociações até perderam força devido à queda no preço disponível da saca no Mato Grosso. Para a próxima safra, o Mato Grosso avançou mais de dois pontos percentuais nas negociações em agosto, totalizando quase 31% da produção já negociado. Aline Meladete. Muito obrigado pelas informações e lembrando que o milho é o principal produto utilizado na alimentação de suínos e a escassez do grão neste ano chegou a preocupar o setor da suinocultura ao longo de 2021. O problema alertou a comunidade científica, que tem se debruçado em medidas para melhorar a nutrição animal. Alguns estudiosos têm buscado apresentar alternativas para aumentar a área de cultivo do milho. Outra linha de pesquisa são as formas para melhorar a qualidade das rações com soluções naturais. E um dos estudos comandados pela empresa Altec indicou o uso de enzimas como uma maneira de melhorar o ganho de peso dos suínos em mais de 5%. E para entender melhor esta técnica e o andamento desta pesquisa, a gente conversa agora com o gerente de vendas para a suinocultura da Altec no Brasil, Eduardo Zielinski. Antes de mais nada, muito obrigado por esse contato. Inicialmente, para entender de forma clara o que são estas soluções enzimáticas e o controle destas técnicas que estão sendo aplicadas na produção de suínos. As micotoxinas são substâncias produzidas por diversos tipos de fungos e provocam efeitos tóxicos aos animais, efeitos deletérios. Quando ingeridas através da dieta, absorvidas e entram na circulação sanguínea, se deslocam para diversos tipos de órgãos, causando variados tipos de danos aos animais e, consequentemente, à produção. A melhor maneira de se evitar esse problema é a utilização de um absorvente de micotoxina de amplo aspecto. Falando em enzimas, é preciso lembrar que elas têm a função catalítica, ou seja, participam de uma reação química e, para que isso ocorra, é necessário que haja substrato, temperatura e pH. E podemos classificá-las em duas categorias. As endógenas, que são aquelas enzimas produzidas pelos próprios animais, e as exógenas, que são produzidas por fungos e bactérias. E elas podem ser utilizadas de duas formas. Um top, quando se visa maior desempenho. E reformulando, quando a gente procura manter o mesmo desempenho, porém, com um custo mais baixo de ração. E como os produtores podem aplicar essas medidas no dia a dia? As enzimas apresentam atuação específica em substrato específico. Por exemplo, a protease somente age em proteína, nunca em carboidrato. Então, é necessário, primeiro, a gente saber quais os ingredientes que vão ser utilizados na dieta, para que a gente possa fazer a indicação correta da enzima ou das enzimas que serão utilizadas. Baseado nessas informações, o nutricionista utiliza a matriz nutricional dessas enzimas ou dessas enzimas para fazer a formulação adequada. No caso das micotoxinas, após análise laboratorial, indicando quais as micotoxinas, a sua quantificação, avaliamos o risco equivalente desse alimento, o risco tóxico, e baseado nestas informações, fazemos a indicação da inclusão do adsorvente de micotoxina, de acordo com a fase animal em questão também. Sim, agora dirente, quais são os custos para aplicar estas medidas? Na minha opinião, eu prefiro não encarar como custos, mas como investimento. Visto que, hoje em dia, o custo de produção está extremamente alto devido aos elevados custos dos grãos, a utilização da enzima se torna uma ferramenta fundamental para a redução dos custos. Então, eu vejo isto como investimento. No mesmo caso das micotoxinas, sabemos que elas causam danos, que elas causam perdas de produtividade, diminuindo a rentabilidade do negócio. Então, eu vejo a utilização do adsorvente também como um investimento, até mesmo como um seguro. E qual o impacto dessas ações, dessas tecnologias, para os produtores? No caso do uso da tecnologia das enzimas, eu vejo impactos muito importantes. Vejo o impacto financeiro, porque conseguimos reduzir o custo de produção. Vejo o impacto na corroboração da saúde intestinal e o impacto também na área ambiental, que é extremamente importante. Porque já que vamos ter um aproveitamento melhor, uma digestibilidade melhor da nossa ingesta, teremos um volume menor de dejetos no meio ambiente. Agora, no caso do controle de micotoxina, o impacto é direto na produtividade, na produção. Porque os custos fixos são os mesmos. E se nós tivermos uma produtividade melhor, teremos uma lucratividade maior. Está aí, portanto, essa entrevista com Eduardo Zielinski, ele que é gerente de vendas para a suinocultura da Altec aqui no Brasil. Vamos agora saber como fica o tempo, amanhã de segunda-feira, nova semana começando, direto do Agrotempo, no portal AgroLink. A previsão chega agora com ele, Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, nesta segunda-feira temos um comportamento muito semelhante ao domingo. Um dos fatores que contribuem para isso é a grande área de alta pressão que está dominando a circulação na região central do país. Este sistema impede a formação de nuvens carregadas e a chegada de umidade sobre esta grande área do território brasileiro. Deste modo, o tempo prevalece com o domínio de sol, temperaturas elevadas e umidade relativa em níveis críticos sobre o norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, sul do Mato Grosso, sul do Tocantins, grande parte da Bahia até o Piauí e Ceará. As chuvas vão ficar concentradas ao norte e ao sul do país, onde as temperaturas um pouco mais elevadas, já com uma característica típica da primavera, em conjunto com a grande quantidade de umidade disponível, pode favorecer a formação de temporais sobre o norte do Amazonas, Acre, Rondônia, Baixo Amazonas, ao norte do Pará e Amapá. Já ao sul, as chuvas poderão ser localmente fortes no extremo sul gaúcho e algumas pancadas no leste de Santa Catarina. Ao norte do Mato Grosso, as instabilidades poderão formar algumas pancadas isoladas e passageiras. E os ventos oceânicos favorecem a formação de chuvas fracas e passageiras sobre o Rio de Janeiro e Espírito Santo, assim como entre o Recôncavo Baiano até o Sergipe. Mas sem provocar acumulados significativos. Fico por aqui e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolinq.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e uma excelente semana a todos. Muito obrigado pelas informações. Vamos agora até o estado do Paraná, pois o estado iniciou o plantio da soja e a expectativa, olha só, é de uma área de cultivo de mais de 5 milhões de hectares. Mais detalhes na reportagem de Felipe Salles. Os produtores paranaenses de soja começaram nesta semana o plantio da safra 2021-2022, atingindo aproximadamente 1% da área estimada em 5 milhões e 600 mil hectares. As informações são do Boletim de Conjuntura Agropecuária, referente à semana de 10 a 16 de setembro. O documento é feito pelos técnicos do DERAL, Departamento de Economia Rural, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. O economista do DERAL, Marcelo Garrido, explica que a chuva pode ajudar no plantio. Neste momento, o plantio da soja no Paraná se concentra principalmente nas regiões de Campo Mourão, Cascavel, Francisco Beltrão e Pato Branco, ainda de forma incipiente. As chuvas desta semana tendem a favorecer a continuidade do plantio nos próximos dias nessas regiões. Com relação à produção brasileira, o levantamento da Companhia Nacional do Abastecimento mostra que o volume de soja produzido na safra 2020-2021 foi de cerca de 136 milhões de toneladas. Os principais estados produtores no período foram Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Paraná. De acordo com informações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, vão ser produzidas aproximadamente 384 milhões de toneladas de soja em todo o mundo no ciclo 2021-2022, com o Brasil liderando o ranking mundial, responsável por aproximadamente 144 milhões de toneladas, seguido pelos Estados Unidos e Argentina. Repórter Felipe Salles. Obrigado pelas informações aqui no AgroLink News. Atualizando então a questão da soja no estado do Paraná, já que nós estamos falando sobre o grão, vamos atualizar os indicadores econômicos da soja. Nova semana começando e a saca de 60 quilos abre esta semana sendo negociada R$ 171,50 em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Em Cascavel, no Paraná, R$ 171,00 mesmo indicador de bebedouro no estado de São Paulo, R$ 167,00 é o preço da soja em Rio Verde e Goiás, R$ 164,50. Este é o indicador da soja em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Com estas informações, meus caros, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima semana a todos, uma excelente segunda-feira e amanhã nós estamos de volta com mais AgroLink News. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri